Oi, tudo bem? Eu me chamo Márcia Daniele e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina como dona de casa. Hoje nós já almoçamos, estou começando esse vídeo no período da tarde, a cozinha está cheia de louça e toda bagunçada, tem o fogão para me lavar, eu tenho que pôr essa cozinha em ordem. Depois disso eu vou fazer um bolo que eu comprei, eu quero testar ele, vou mostrar tudo para vocês, o vídeo de hoje tem muita coisa legal, então vem me acompanhar. Tchau, tchau. Consegui colocar toda a louça aqui na lava-louça, fico muito feliz quando consigo fazer isso, aqui está enroscando. Acabou toda a louça, agora eu vou borrifar vinagre na louça, que é para a louça ficar bem brilhosa, principalmente o inox. Pronto, já borrifei. Eu tiro o excesso da sujeira da louça antes de colocar aqui, porque senão a lava-louça não fica tão bem lavada a louça, então eu prefiro tirar o excesso. Olha como fica todo sujo aqui. Eu vou colocar o sabão aqui, eu vou usar esse da Finish, gosto bastante e o preço dele compensa. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, eu coloco uma medidinha dessa, já é suficiente. Aí eu fecho e coloco bem pouquinho aqui em cima, ó, bem pouquinho mesmo. Já é suficiente para lavar toda essa louça. Agora eu vou colocar no Panelas, que é o ciclo mais forte e mais potente. E eu vou travar o painel aqui, porque senão eu acabo enroscando e acaba mudando a função da lava-louça. E eu vou colocar no Panelas, que é o ciclo mais potente. E eu vou colocar no Panelas, que é o ciclo mais potente. E eu vou colocar no Panelas, que é o ciclo mais potente e isso. Se inscreva no canal 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 E aí E eu tava lendo aqui na embalagem E eu achei que eu ia ter que cozinhar O brigadeirão E não é só bater no liquidificador É 300ml de leite 50 gramas e 50 gramas de margarinho Caia Duas e meia E lá diz que vai colocar três ovos Mas eu tenho só dois aqui na casa E eu não vou descer lá no meu sogro Buscar mais um ovo Então eu vou colocar só esses dois que eu tenho Acredito que dá certo E a mistura do pudim Vou colocar aqui o pudim agora Aí é só bater É só bater no liquidificador Já peguei uma forma Eu não tenho forma de furinho no meio pequeno A minha que eu tenho Ela é muito grande Então a quantia de massa aqui Eu acho que ia ficar feio Ia ficar muito baixo Então eu peguei essa redonda E já passei margarina E coloquei cacau aqui Agora eu vou despejar essa massa Vai dar uma camada bem fina de massa Pela quantia que tem aqui Vou pegar uma colher para me ajudar aí Porque vai dar uma camada bem fininha de massa mesmo Prontinho Coloquei a massa E lá no manual diz Para a gente colocar o pudim com uma concha E bem devagarzinho Já coloquei o bolo para assar aqui A 200 grau E vamos ver o que vai dar Espero que dê certo E aqui agora eu tenho a louça do bolo para lavar Ainda bem que é pouquinha a louça Ainda bem que é a louça do bolo para a minha casa E aí Agora eu tenho a louça do bolo para a minha casa Eu vou colocar os meus panos de prata para lavar E vou mostrar para vocês como que eu faço Eu lavo direto nessa máquina Eu não esfrego nada Então aqui estão os meus paninhos Eu jogo todos Eu deixo eles sempre nesse baldinho para acumular Daí quando eu tenho bastante Eu já pego e lavo Eu vou colocar Eu coloco uma medida dessa de sabão em pó Uma medida bem cheia de sabão em pó Eu uso água sanitária Mas eu vou hoje colocar esse cloro em gel Que eu comprei E vou usar ele hoje Ele é parecido com água sanitária também Só que é um pouquinho mais forte Então eu vou colocar um pouco Às vezes eu coloco detergente Ou eu pego restinho Sabe aquele pedacinho de sabonete Que já não Está muito pequenininho para tomar banho Eu jogo também pedacinho de sabão Que está muito pequeno para amalar a louça Eu pego e jogo Hoje eu não tenho nenhum para jogar Então eu vou colocar um pouco de detergente Para ajudar a limpar E aqui no lugar do amaciante Eu vou colocar um pouco de vinagre Não precisa muito não Eu não coloco amaciante para lavar os meus panos de trato Eu uso só o vinagre Agora eu vou colocar aqui no nível de água E no nível mais longo que a minha máquina tem E é só ligar Olha como está o bolo Ele está assando Ele já cresceu um pouco Subiu um pouco a massa na forma Está cheirando Já está um cheirinho bem gostoso de chocolate Daqui a pouco ele fica pronto Eu vou mostrar aqui o que eu comprei Eu comprei esse kit aqui De etiquetas e essa caneta para mim Eu comprei da Shopee Eu vou colocar o preço que eu paguei Eu paguei bem baratinho Então eu vou agora Vou colar essas etiquetas nos meus vidros Eu reutilizo os vidros de Nescafé Eu estou querendo ficar com todos Desses de tampinha de vidro Eu tenho três e tenho mais um que ainda tem café Por isso que eu ainda não coloquei Não vou colocar a etiqueta Mas eu já vou colocar aqui no pote de bolacha Nos outros potinhos que eu tenho também A etiqueta Eu vou colocar aqui no pote de bolacha Eu vou colocar aqui no pote de bolacha Eu vou colocar aqui no pote de bolacha Terminei de colocar as etiquetas nos meus vidros Eu usei uma cartela e um adesivo Sobrou esses aqui E a caneta Aparentemente dá para fazer bastante Muito mais do que essa cartela Aqui tem açúcar e canela Eu já deixo misturadinho Pipoca Chá Eu coloquei o chá também nesse potinho Fica bem bonitinho Cacau Sal Eu coloco o meu sal Eu tinha um saleiro Mas acabou que começou a estragar As dobradiças do armário Daí nós colocamos uma tampa Meu esposo cortou uma colher E eu deixo fechadinho o sal Daí não estragou mais Estava estragando nossos armários Granulado Minha letra aí quase que não cabeu a palavra Minha letra não é tão bonita Farofa Maisena Eu também deixei aqui Coco Louro Orégano Aqui tem bolacha O meu vidro de bolacha Está com manchas de água A nossa água Quando eu lavo aqui Ela acaba que mancha Os outros vidros não estão Porque foram lavados na lava-louça O que foi lavado à mão Fica manchado sim Porque a água é de poço Aqui tem cravo Eu aproveitei que sobrou etiquetas E coloquei nos meus borrifadores Esse aqui eu coloquei É um multiuso que eu uso para tirar o pó É eu que faço a misturinha Tem vídeo no canal mostrando como eu faço Então essa misturinha eu uso para tirar o pó Às vezes para limpar a geladeira É o freezer por fora Às vezes para borrifar na pia Então já separei Esse aqui é do banheiro Eu trouxe de lá Coloquei etiqueta e já vou levar de volta Que eu já deixo do banheiro Embaixo da pia ali Do próprio banheiro Para facilitar E nesse aqui eu coloquei vinagre Eu gosto de borrifar sempre Às vezes limpo o fogão também com vinagre Eu vim aqui na lavanderia Mostrar para vocês como estão os panos de prato A máquina vai demorar para lavar Porque eu coloquei no círculo mais longo Então vai demorar E os panos de prato vão sair bem limpinhos E bem brancos A lava louças acabou de terminar de lavar Eu já desliguei ela Olha a quantia de louça que ela lavou Ela demora para lavar Mas ela lava bastante louça A única coisa que ela não seca É plástico Plástico ela não seca Agora inox Porcelana Vidro Ela seca muito bem Aqui o bolo também já assou Ele já está esfriando E eu ia desenformar Mas eu acho que ele não vai sair Eu tentei com a faca Ver como que estavam as viradinhas do bolo E eu acho que ele não vai sair E o que eu vou fazer para deixar esse bolo mais gostoso Eu vou fazer uma ganache de chocolate E jogar aqui em cima Para ficar mais gostoso ainda Fiz uma ganache E cobri o bolo com a ganache Aí eu joguei os granulatos Que veio no pacote Na mesma caixa que veio o bolo E coloquei essas moedinhas de chocolate em cima para decorar Agora eu vou cortar o bolo para ver como ficou Como ficou o bolo Eu joguei uma ganache em cima O restinho que sobrou Eu joguei em cima desse pedaço Aqui na parte de baixo Ficou o pudim E em cima a massa do bolo subiu para cima Eu não desenformei E acredito que não ia sair Porque na hora que eu fui tirar O pudim deu uma despedaçada Então eu acho que não ia sair Aqui está o bolo O pudim na parte de baixo A massa E eu fiz uma ganache E joguei em cima Ficou muito gostoso O bolo muito bom Com a imagem desse bolo Eu vou encerrando o meu vídeo Se você me assistiu até o final Muito obrigada E até o próximo vídeo